E aí galera, como é que vocês estão hoje? Eu espero que bem. Então, manos, pelo título desse vídeo, você deve estar imaginando que eu vou dar algum exposed no Golart, né? Porque eu tô ligado que quando aparece puts alguém em algum título de vídeo, você sempre imagina o pior dos cenários. Por exemplo, puts bars, puts z. Será quando que sai um puts wolf, mano? Eu não sei, pelo menos ainda não saiu. Mas se saísse, sobre o que que seria meu exposed, mano? Wolf, web namorando uma garota de 14 anos retardado? Você é o que, Wolf? Por que que eu sou assim, mano? Mas enfim, até que não saia um puts wolf, eu gostaria de aproveitar pra mim fazer vídeos enquanto minha carreira não é destruída. De qualquer forma, manos, brincadeiras à parte. Antes de começar esse vídeo, eu só queria dar uns breves avisos aqui, beleza? É que se minha voz parecer diferente ou tá meio monótono nesse vídeo, eu tô doente. Eu não sei, mano. Eu acho que eu tô finalmente morrendo. Obrigado, Deus. Não, mas sério, eu não tô muito bem pra gravar esse vídeo, basicamente é isso. E eu queria ter feito esse vídeo antes e o assunto já vai sair bem atrasado, mas como mencionei, eu tava doente, então eu não tive muita escolha. Mas então, caras, hoje eu tô aqui pra falar de treta. Uhul! Olha só que legal. Treta é o que move a internet recentemente, né? E o cara que tá envolvido nessa treta não é nada mais, nada menos do que o próprio Golarte. Eu sei que é meio difícil você acreditar que o Golarte se envolveu em treta, porque recentemente eu tava assistindo uns vídeos dele e eu não sei, cara. Aquela voz nos meus ouvidos soa como um anjo. Então, como um anjinho desses pode se envolver em treta? Mas, pois é, caras, a internet é a internet e nem o Golarte escapou. Mas o que acontece é que o Golarte foi atacado por uma fanbase aí de um youtuber bem grande, o Dream. Caso você não conheça quem é ele, bom, ele é um youtuber de Minecraft, ele faz milhões de views por vídeo e ele é bem grande na gringa e tem uma fanbase que é devota a ele, a esse ponto. Eu sempre achei que o Dream, na real, era só um fenômeno da gringa que não passava aqui pro Brasil, que não tinha tantos fãs aqui no Brasil, mas, uh, aparentemente eu tava errado. O que aconteceu é que a fanbase do Dream atacou o Golarte por basicamente porra nenhuma. Mas pra explicar direito essa situação pra vocês, o que acontece é que o Golarte tinha feito um vídeo recentemente sobre fanbases tóxicas e todo esse tipo de coisa, falando sobre um assunto que é bem importante e ele usou como base a fanbase do Dream. Não, não me entendo errado, ele não atacou o Dream, ele não falou mal do Dream, ele só falou de algumas partes da fanbase do Dream que são tóxicas e isso basicamente acontece com todo mundo, todo mundo tem uma parte da fanbase que é tóxica, se você é grande na internet ou todo esse tipo de coisa. E ele também não falou que era toda a fanbase do cara que era tóxica, ele falou que era uma certa parte. O que, na real, é verdade, mano, se você olhar por aí tem vários vídeos das pessoas reclamando sobre a fanbase do Dream. Mas, aparentemente, os fãs do Dream não gostaram do Golarte minimamente criticar o deus deles, o ídolo indiscutível deles e tiveram que fazer uns ataques aí ao Golarte. Porque, basicamente, pra quem não viu o vídeo, ocorreu algumas ocasiões aí que uma pessoa falou mal do Dream, aí os fãs do Dream mandaram essa pessoa se matar. E eu disse no vídeo que isso não é culpa do Dream porque o Dream não consegue ter a responsabilidade por todo o mundo, por milhões de crianças, entendeu? Foi basicamente isso. Só que teve muita gente brava comigo, mano. Na real, só os fãs do Dream ficaram bravos comigo por ter feito esse vídeo, porque eu acho que eles nem chegaram nessa parte, pra ser sincero. Isso eu falei mais pro final do vídeo, então eles nem chegaram nessa parte. Falam também que o Golarte defendia uma streamer homofóbica lá e todo esse tipo de coisa. O pessoal do Dream falou isso aqui, ó. Enfim, eu sei que ela fez coisas horríveis, tá ligado? Eu vi isso. Mas o que eu reclamei no vídeo foi que os fãs do Dream se rebaixaram ao mesmo nível dela, mandando ela se matar e sendo tão horrível quanto ela foi, entendeu, mano? Tipo, uma coisa não justifica a outra, tá ligado? Os dois estão errados, entende? Os dois estão errados. Você pode ver o vídeo agora, mano. Em nenhum momento eu falei que ela tava certa, em nenhum momento eu defendi ela. Eu só contei a história de como ela foi atacada, mandando ela se matar pelos fãs do Dream. Os caras foram bem longe pra caçar pelo em ovo, mano. Os caras foram até o inferno pra catar algo pra usar contra o Golarte. E, sinceramente, mano, eu acho que se as pessoas botassem tanto esforço igual elas botam pra tentar cancelar alguém, sei lá, tentar cursar uma faculdade de medicina, a gente realmente teria bons médicos hoje em dia, mas eu não sei, mano. Os jovens de hoje em dia preferem perder tempo defendendo o Dream. Com certeza, isso vai ser uma boa pro futuro deles. Mas, enfim, o Golarte falou sobre todas essas acusações em um vídeo que ele fez recentemente, então se você quer saber melhor sobre isso, ele explica bem melhor o que aconteceu com ele, explica bem melhor a situação, você pode ir lá e assistir o vídeo dele. Enfim, eu só queria usar o Golarte mesmo como exemplo, porque ele foi atacado por toda essa fanbase que idolata o Dream e todo esse tipo de coisa. E eu só queria falar aqui que a única coisa que eu não consigo entender é porque tem pessoas assim, tá ligado? Eu sei que não é só na fanbase do Dream específico, mas principalmente na fanbase do K-pop, onde tem pessoas que idolatram os caras como se eles fossem o Deus, tá ligado? Como se eles morressem na cruz por nossos pecados. E eu, sinceramente, não entendo porque algumas pessoas têm essa ânsia de defender tanto um ídolo, tá ligado? Pegue, por exemplo, o Golarte, mano. O Golarte, mal e mal, respirou na direção do Dream, mano. Mal e mal, falou um A pro Dream. E daí os caras já foram lá e tentaram cancelar ele a qualquer custo. Então, eu só queria fazer uma humilde pergunta aqui pra essas stems e essas fanbases que idolatram o cara como se fosse Deus. O que que você ganha com isso, mano? Por acaso o cara tá te pagando pra você fazer isso? Por acaso tá ganhando algum dinheiro? Por acaso isso tá te levando a algum lugar na sua vida? Eu, sinceramente, acho que não. Então, se você quer uma dica, por favor, pare de tratar influenciadores e pessoas famosas como se eles fossem deuses ou como se eles fossem alguém superior aos outros. Porque, na real, é que eles não são. Tipo, pra te falar a real, mano, isso não é bom nem pra você. Porque o cara nem sabe da sua existência. O cara totalmente caga se você tá defendendo ele ou não de alguma mini crítica que houve por aí. E outro ponto também é que isso afasta pessoas que poderiam acompanhar o cara. Pessoas que poderiam gostar do conteúdo do cara. Porque, por exemplo, se você pega eu mesmo que viu essa treta do Golart de uma perspectiva mais de fora e viu o cara sendo atacado e tentando cancelar ele. Eu vejo isso e eu tenho uma imagem extremamente negativa da fanbase do Dream. Mesmo que eu saiba que não é todo mundo, mesmo que eu saiba que é uma pequena parcela de fãs extremamente tóxicos. Eu olho pra isso e penso, putz, eu não quero nem acompanhar esse cara porque a fanbase dele parece um lixo. Eu acho que isso é o tipo de coisa que mais afasta as pessoas do que realmente atrai público pro seu ídolo. Mas, enfim, é claro que eu também não sou deus nenhum. Se você quiser sair por aí no Twitter defendendo o Dream a todo custo, com unhas e dentes, vai fundo, mano. Vai fundo. Cada um desperdiça a sua vida do jeito que quer. Mas eu só queria concluir isso aqui com uma mensagem final que é a seguinte. Não tem problema nenhum se você gosta de uma pessoa, se você admira o trabalho dela, se você é fã de determinada pessoa. Mas eu acho que chegar a um ponto onde a idolatria sobe a sua cabeça, chegar a um ponto onde você não pode ouvir uma mini criticazinha ao seu ídolo, que você já vai com paus e pedras pra tentar defender o cara, eu acho que isso não é nem sequer saudável pra você, mano. E eu recomendo você gastar a sua vida de um modo mais produtivo, se você quer a minha sincera opinião. De qualquer forma, eu vou estar tentando postar mais frequentemente daqui por diante, se eu melhorar um pouco. E é isso, caras. Muito obrigado por me assistir até aqui. Se você concordou com algo que eu disse nesse vídeo, se você concordou com algo que eu falei, por favor, deixa o like. Também comenta aí o que você achou de toda essa situação entre a fanbase do Dream e o Golarte. Mas é isso, muito obrigado por me assistir até aqui. Até o próximo vídeo, caras. Eu fui, até mais e tchau, tchau, manos. Tchau, tchau.